Ibu Hini Eru Ia oe Ibu Hini Eru Ito Oe Eito Oe Tinho Tapiri mai oe Ia oe Apamai oe Ia oe Horumiri mai oe Ia oe Ta ui ere Ibu iere Oe nu Ia oumafatu Ti aturi mai oe Ia oe Ta ui ere Ibu iere Oe nu Ia oumafatu Ti aturi mai oe Ia oe Ta ui ere Ia oumafatu 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 Tô uma fato, te aturei, mãe, oê, aú 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 Aú, um pouco, te aturei, mãe, oê, aú Tô uma fato, te aturei, mãe, oê, aú E como se eu tinha preso a mer Eu saí saí da grande voile E eu saí saí sous o vento E como se eu quittei a terra Eu encontrei minha étoile Eu lhe segui a um instante E se tu crois que c'est fini E jamais C'est juste une peau sin répit Après les dangers E se tu crois que je t'oublie Écoute Ouvre ton corps au vent de la nuit E ferme les yeux E como se eu tinha preso a mer Eu saí saí da grande voile E eu saí saí sous o vento E como se eu quittei a terra Eu encontrei minha étoile Je les vivia nas Te adorei mai ueia uu E pui re re oe no uu E tu uma fato Te adorei mai ueia uu E tu uma fato Tu as du lumeu Oeia uu Sou o vento E como se eu tinha preso a mer A voa E eu caí da grande voile E eu saí 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 da grande voile E eu saí 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 da grande voile E não preenvozir mais E nesse dia não está Da, ui, heredas